Boas pessoal, com vocês é CrossJay e estamos aqui em direto para um novo vídeo para o nosso canal de Metro Last Light. Este vai ser o nosso segundo vídeo de Metro Last Light, como vocês já sabem, a maioria acho eu. E espero que estejam a gostar da série. Desta vez acho que vamos fazer apenas um capítulo, depende do tamanho do capítulo. Eu nunca cheguei aqui, para ser sincero, nunca passei dali. Porque queria-vos mostrar o jogo e isso. E vamos ver quantos capítulos é que vamos fazer hoje. Depende do tempo também. Hoje vamos estar aqui com o Nunovski, como sempre. Ele vai estar aqui, como é que costuma assistir, ou então a dar dicas, ou cenas assim. E neste capítulo já vamos ter mais a ação. Espero eu, que o outro foi uma seca. Os outros. Espero eu. Vamos fazer aqui continuar. Ok, nós escapamos da prisão nazi. Estimamos-nos de nazista, não. Nossa amiga é tão lenta. Nossa amiga é tão lenta que nós a deixamos mais rápido que a gente quer. Epa, o que é que vai passar aqui? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O chefe nazi está ali. Estimamos com a cabeça contra o ferro. Vamos lá. O que é que vai fazer? 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 Vamos lá, eu sou o Chewbacca. Não, eu sou o Artyom. Espetáculo, nossa amiga que é. Pinja, levaste. Achas que eu estou bem? Ele acabou de me chamar Suca é Cabra, em russo. Ok, vamos fugir, temos a nossa arma. E não temos bolas quase nenhumas. Oh, fuck you. E não temos bolas. Ok, agora vamos continuar pelas ruas do metro. Já escapamos. Eu acho que é melhor. Acho que acabamos da luta. E vamos nós. Ok, vamos sair daqui. Acho que é melhor. Acho que acabamos da luta. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Hum, não me lembro. Este túnel é um túnel desconhecido. Este túnel é um túnel desconhecido. Ahí vamos nós, ah. Ah, não, 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 o que que é que foi aquilo? Um espião Ok vêm aí gajos amiguinhos Vamos lá ver Porque acho que isto não vai ser fácil Aproximamente estamos quase sem balas Ok eu vou ficar sem balas Ok já matei um 2 ou 1 Eu tenho 6 balas Amiguinhos ao todo eu tenho 6 balas Porque eu tenho 2 armas E ai já apanhei mais balas Facada Ai ganda golpe Ok vamos trocar isto What Ai moço que ganda arma Olha para isto Bum Gato Comi os miolos Tenho toda esta arma Sério Já morreu Já morreu Ai lixei-lhe a cabeça Ai lixei-te meu Foi a luz e tudo Ai 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 Pum Oh meu bugou 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 Este jogo as vezes tem muitos bugs Sai daqui Sai daqui não gostei não gostei não gostei Eu não tenho kits médicos Boas Não Não gostei não gostei não gostei Pum Boa Voa Para cima do outro galho Nããããããããããããããããã Uhululululululú Já morreram dois. Enchei-o na piroca. Pum. 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 É piroca, não é? Puroca. Cala, cala, cala. Pum. Tanta bala, meu. There you are. Ok, vou até de nos esconder. Eu não posso avançar a tolo como normalmente faço. Eu sou um bocado maluco. Pum. Já tens pouca vida. Não tenho kits médico, o que é mal. Não, não, não. Páquio, 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 páquio. Ai, um garim de... Páquio. 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 Estou quase a morrer, amiguinhos. Isto não vai ser fácil. Páquio. Páquio. Não, não foi. Páquio esquivou-se. Não, tem de fazer reload. Esqueçam. Não é desta, não é desta. Eu vou ter de avançar muito escondidinho. Páquio. Páquio. Não era esta. Páquio. Ah, falhei. Por um bocadinho também. Zero balas. Ok, amiguinhos. Já matámos três. Estamos a fazer progressos. Vamos ver se eu me desenrasco com estas oito balas que eu tenho aqui, não? Headshot. Não gosto desta luz. O que é? Do que? Tá bom! Perfeito. Agora começa agora. Ok, amiguinhos, fugir, fugir. Ai eu estou... Pronto... O lugar ainda tens muito abrindo Lá vão lá, vamo lá Está fosco Pô morreu com um tiro Outro eu falhei, não é por nada Isto é tipo uma mini caçadeira que leva uma bala Será que ligaram o alarme? Não gosto da luz Falhei, low Muito low Porquê que não dá para estourar a luz? Porquê que não dá para estourar a luz? Ah, estouraste Só preciso de umas balinhas para fugir Forge, 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 forge Não interessa mas já tenho balas Amiguinhos agora temos balas Vamos ver se fugimos desta Boer já balas Oh Zecas venham cá Zecas Oh Zezinas Zezinas Aí estiveste bem Zezinas Agora as vizinas Sem medo Oh De mas de levar um tiro? Tens Um já mandei um Ed � Isto é armado, tenho que coletar a prova de bala Caramba Como é que hoje não morreu? Não faz mira, não serei melhor Corta o carregador tipo Nope Apanhar umas balas Uma bala, grande coisa Ah, vou com esta Apanhar uma bala Ah Está foste Nem os conseguiste avisar A grande bala que tu mandaste Só não tem grande bala Estes gajos são todas esta arma Mais uma bala São ricos São podres ricos Um Não morreu Pouca vida Pouca vida E o mistério vai morrer Pouca vida O que é que dá para fazer aqui? Ah, apanha-me a cena Não sei o que é Tu precisas de um kit Tens um kit Tenho? Não o uses Não, para já não vou usar Eu não preciso Ai, isso Para Estás a dançar-me? Amiguinhos, eu vou continuar a fazer sem webcam Para já que eu ainda não consegui arranjar uma webcam Quer dizer, consegui, já consegui Mas não me está a correr lá grande coisa Com a webcam Portanto, vou continuar assim Uhlalá, gosto mais desta Porque tem silenciador e mira Iupi iupi É bem melhor Oh, cortou uma musiquinha Mas o silenciador não dá para fazer nada Já que este faz um barulhão Meu Vamos testar Ah, tu faz alguma coisa? Sim, mas não faz uma diferença nenhuma Chuvac Oh, bem aí, reforços LOL, muito LOL Eu vou morrer Shid quicker Ahay aaaAAA Olha eles todos ali R isso Jai me matar Já matei um Bom, bom então já em um português para mim esta arma é por favor está a arma é bruta sério força um reforço são quatro gajos Boa! Amiguinhos, eu até avanço à toa. Olha, dois kits. Ah, só que não é. E quê? E quê? E quê? E quê? Usar a mini caçadeira não é burro. Não me chamas burro, cocó. Curtiram a pila? Ele está a curtir, ele está a curtir. Oh pá, tu és um bocado tolo, não? What the fuck? Continua! Parou. Ai, what the fuck? Que ia acordar. Eu traque-se. Agora que eu tenho uma mulher. Se nós já matámos muito mais que quatro, porquê que mandam quatro? Não faço ideia. Ele tipo, hã? O quê? O quê? O quê? O quê? Ele tipo, hã? E tu, pum. E o All tinha uma faca e 15 balas daquelas que está para melhorar as cenas. O quê? 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 Ops, um bocado de barulho. Os barulhos são esquisitos que os pés fazem. Ele parece que está a escrever num papel boiás Ok, encontrei isto à toa Que nojo Ok, vamos fazer mais uma cena E depois vamos acabar o vídeo Pode ficar um bocado mais curto que o outro Mas também daqui a bocado eu vou almoçar E só mais uma cena Peço desculpa Olha aqui o nosso amigo Peço desculpa ao outro vídeo Não sou ouvir quase a minha voz Porque eu esqueci de baixar o desktop O volume do desktop Você não me abandonou, eu o conheço Você é um verdadeiro cabrinha Eu estou em um novo depo para a vida Agora me saiba de aqui e eu te levarei a casa em nenhum tempo F*** F***, eles estão vindo para mim Tirem me levar para as notícias Boa sorte meu amigo, você é a minha única esperança O que foi? Eles vão levá-los para um sítio e podem matar Vamos lá Vamos passar mais uma cena de pancadaria E depois vamos Ei, não, eu não gosto deste túnel Estou a ser de aranhas Não tem as de aranha Será que dá para ligar o escape? Não Nem a luz, nem o crago Uuuuuh, são mais que as mães lá em baixo Não, eu não esparei Não, eu não esparei Ok, balas Kit médico Eu já tenho cinco falas Cinco facas Tudo tranco facas Ok, ganhe-me Tum 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 Vamos usar esta não, miguinhos? Esqueci a ideia, não? Ah, que burro que eu fui! Espera aí, espera aí! Três facadas e ele morreu. Lol, para que eu peguei nessa cena? Ah, burro! Ah! Oh, este foi um bocadinho esquisito. Vá-te embora, que eu não gosto de ti. Um bocadinho mais... Tem mira laser o gajo. Três pontos! Ah pá, eu vou ficar sem balas, mas que se lixa. Esta pistolinha é bem fixe. Eu tenho 24 balas nesses. É quantas? Não sei já não, estou já lá a contar. O que eu juntei? Não vou estar a fazer a contas. Já, nem a mim. Também já são férias, eu não gosto de fazer a contas. Tem mira laser e tem um cabo fixe. Ok, vamos usar esta. Morreu. Ficou a dançar. Tipo... Ok, temos balas. Ok, nessa já só tenho 16. Ok, 35. Boa! Dá para fazer 35 mortos. Se eu for inteligente... Ai, tanta... Ai, olha, um TNT. Tanta bola. 48! Boa! Será que é por aqui? Será? O quê? Vim dar... Vim dar ao mesmo sítio, amiguinhos. Já, estão ali os gais que eu matei. Ai... Eu pensei que tinha balas. Puxou. Tu nunca gostei aqui. Pai não, porque estão os vendo. Então porquê que não apagas os de casa também? LOL. Em casa não estou na guerra, pois não? Não. Não. Ah, são viados para cima duros e já se comiam. Eu vou te ligar isto. Vamos ver o que é que faz. Vou te ligar tudo. Spider Pig! Spider Pig! Não, eu não sou o Porco-Aranha dos Simpsons. O Porco-Aranha. O Porco-Aranha. Que grande autocolismo, Jesus! E se vai à China e volta. Pronto, agora já não veem o que é que estão a mijar. Não sabem se estão a mijar sangue? Meu, mexeste no codelo. Ai que bom! Ai! Ai que bom! 60 balas! E uma, 60 e uma. 222. E 21 aqui. LOL. 21. E ela tipo... Isolada! Isolada! What the fuck? Plantinhas! Ok. Atenção, nós continuamos alerta. Oh Chewbac. Alarma, ok. Esta parte vai ser complicada, já estou a ver. Vão todos levar com chumbo na mona. Estás aí tu? Eu estou aqui! Pum! O resto. Atenção! Aleluia! Aleluia! Um tiro, uma morte! Ai, não. Não é um tiro, uma morte. É um tiro, um palhanço. Este voou. Este literalmente voou. Esqueçam. Corre, 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 corre. Corre Candace, corre! Seringada! Não. Seringada! Oh, yeah! Pensei que me tinhas deixado em paz! Obrigada, meu! Ya, agora vou. Vai ter o mesmo tempo. Este cara está armado até aos dentes! Credo, já tenho a... Cortou a minha arma, amiguinhos. Até já estou a deitar a fumo. Shit! Sobre aqueceu pra carago! 5 kit médicos usam... Credo, viram a minha arma? Jesus! Sobre aqueceu tanto! Bem, quando eu a comprei, bem disseram que sobre aquecia. Caramba! Eu também tenho a armada até aos dentes? Pois, mas eu tenho uma metralhadora até aos dentes. Por acaso, tem dentes. Ai, não gosto de ti. Já sobre aqueceu outra vez. Com um caramba! O que é isto? Ok, a outra fica ali a deitar fumo. Tanto corpo, credo! Jesus! Nem desejo que ele estava armado aos outros dentes. Meu, tu fizeste no vento só que tu as caixas. Tem de ter na cabeça. Já fiz mais uma limpeza? Meu, tu mexeste na pila do gajo. Deixa eu estar. Por que é que o quadro elétrico? Por que é que o quadro elétrico? Tocaste de ir espetar nas escadas? Que bom! Não sei. Não sei. Tem de ter balas. Não gosto de rato. Por que é que não o mataste? Sei lá. Era só com as tablas. O que é que acontece a luz vermelha? O que é que acontece a luz? O que é que acontece a luz? Fui!